E aí lindas e lindonas, tudo bem? Eu sou a Vivi Lindonas Gente, tô aqui com o meu óculos de blogueira, não tô sabendo lidar com isso Acho que começou aqui uma hora e eu tô tipo, hum, brincadeira Mas hoje eu tô aqui novamente na loja Mil Cores Hoje eu vim fazer algumas comprinhas que eu não comprei da outra vez, só acabei esquecendo Inclusive a luva que eu falei que eu ia comprar e eu deixei na loja Mas só aqui no loja Mil Cores E trouxe a minha bolsa que eu também acabei não mostrando, mas que eu comprei Aí eu já vou poder levar as comprinhas dentro dela Então eu vim comprar algumas lembrancinhas de aniversário, umas coisas pra mim também E umas lembranças das pessoas que eu quero dar Então vamos entrar A minha mãe tá ali que eu vou filmar de surpresa, que ela não gosta de aparecer de surpresa Hum, eu sou muito blogueira, né, amor? É nóis Tem que fazer um biquinho e assim Um beijo em dois lindonas Então gente, eu vou pegar aqui algumas manteigas de cacaua Porque daqui a pouquinho eu vou ir no dentista e vai abrir muito minha boca Porque eu vou fazer manutenção em cima e talvez colocar o de baixo Aí eu vou pegar uma dessa E uma dessa E uma coisa que eu vi que eu fiquei apaixonada Deixa eu colocar aqui em cima, senão eu não consigo pegar, né Que foram isso aqui que eu usava muito, muito, muito quando eu era criança Só quando eu era menor mas ainda sou pequena Que é tinta pro cabelo Eu ia pra escola, eu ia pra tudo quanto é lugar com isso daqui Então eu vou levar um desse pink também que eu fiquei apaixonada quando eu vi Aí aqui tá com muita coisa nova, eu tô apaixonadinha também Deixa eu pegar minhas coisas E agora a gente vem pra cá Aqui gente, as coisas tudo que eu falei no outro vídeo Se você ainda não assistiu o vídeo do turno que eu fiz aqui na loja Você tá lá no meu canal Lá no meu canal como se eu estivesse em outro lugar, né Aqui as coisas eu vou deixar aqui Tá caindo, caindo Tá aqui, eu achei esses blobs pro cabelo Uma cofura, é aqueles de encaixar Se enrola o cabelo, encaixa Eu vou levar esses daqui E as minhas luvas ainda estão aqui Só que elas estão um pouquinho complicadas Tem só uma rosa Peraí Minha bebê Gente, tá aqui a habilidade Prontinho Deixa eu colocar aqui até junto das minhas copas Pronto Eu tô precisando de um pente Porque eu tô fazendo essa ação no cabelo Aí vai pentear Aí pentear com a escova não é muito bom Aí eu vou olhar aqui os pentinhos E eu acho que eu já escolhi o meu Tem um montão aqui embaixo Deixa eu escolher esse daqui Vou colocar aqui junto das minhas copas Peraí Peraí Não sei se você não consegue Ele pode tratar de vir aqui e comprar também Que mamãe não vou querer comprar também Mas eu acho que tudo é chico Eu também achei a colher E essas aqui foram as minhas comprinhas Essa cesta, essa cestinha Essas duas coisas aqui Essa loja é muito incrível Ela deixa a gente totalmente à vontade Pra comprar em paz Pra filmar em paz Pra falar o que a gente quiser O que a gente quer perguntar Elas são super educadas Eu tô até ali atendendo outras pessoas Então por isso foi isso por hoje Descer aqui em casa agora Gente, eu gostaria de falar Que esse vídeo Fazendo as compras Esse vídeo aqui Foi gravado já bem antes No caso não esse Que eu estou explicando No caso do vídeo da loja Deu pra entender Foi gravado bem antes Dessa quarentena Bem antes dessa pandemia Então não se preocupem Que eu não tô saindo de casa Eu tô cumprindo direitinho a quarentena Vocês também compram se puder Fiquem em casa E continue se protegendo Mas eu vim aqui abrir as compras Mostrar pra vocês o que eu comprei E falar um pouco de cada produto Então bora começar O primeiro produto É a mala Que eu comprei no outro vídeo Só que eu esqueci Porque eu peguei de última hora Então essa mala aqui Ela é ótima Dá pra levar pra viagens Assim corriqueiras Dá pra fazer compras E colocar dentro dela Tanto é que as minhas compras Estão todas aqui dentro Enfim, essa loja Essa mala é ótima E a menininha aqui da frente Eu acho super parecida comigo Com o cabelo compridinho Meio escuro Ai gente, falando isso Vocês viram minha trança Eu tô parecendo sabe quem? Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Enfim, né? É isso aí que vocês viram Mas enfim Vamos começar aqui a abrir Primeiro produto O meu boxe Isso aqui eu tava bastante Quando eu era florista Noivinha em casamento Daí eu me lavo Passava gel no cabelo E dormia com eles Amanheci uns cachos Muito bonitinhos Meu cabelo não é muito bom Em pegar cachos Mas eu tava pensando Em fazer as voltas às aulas Com ele Acabou que eu esqueci E acabou que estamos sem aula também Mas tava pensando Em fazer transformações E eu também comprei Quer ver, ó Ah, enfim Depois eu mostro É... Eu ia falar uma coisa agora Eu vou deixar pra falar Quando eu achar o outro Esses novos aqui Eu vou usar bastante Pra fazer O cabelo cacheadinho Principalmente na frente Eu gosto dele assim Meio cacheadinho Eu gosto dele liso também Mas as pontas Ele começa a fazer uns cachinhos De vez em quando É legal E aqui, gente Que eu comprei Então Era pra entregar Faz tempo, né? Era pra entregar na escola Acabou que a gente Tava de... Sem poder ter aula Aí eu comprei esse Que é o kit Do Sonho de Valsam Pra Viviane E esse daqui Que é do Kit Kat Pra Vitória Eu não sei se elas vão Querer trocar Porque elas são gêmeas Eu vou dar E cada uma fica Com o que quiser Pra mostrar delas E eu comprei Aí eu comprei As luvas Que eu tinha falado Que... Deixa eu abrir aqui Que são as luvas rosas Eu agora Não estou muito Ultimamente Inspirando o chão Porque o meu pai Colocou o piso Na casa Mas aí agora Eu tô usando Pra poder passar Cântida nas coisas Olha só Fica bem maior Com o meu dedo Mas enfim, né? Eu sempre quis ter Essas luvas assim Rosa E lá eu achei Fiquei muito feliz E comprei Agora deixa eu Guardar Aquilo que eu tinha falado Gente É a tinta De deixar o cabelo Rosa Tem um cheiro muito bom Eu não vou espirrar Em nada aqui no quarto Porque vai que eu mancho As coisas no meu quarto Mas então Eu tava pensando Em fazer tipo Uma transformação Mostrando pra vocês Pra ficar tipo assim O som tá indo junto Parece que tá travado Mas enfim Vocês comentem aí Se vocês acham Que vai ficar legal E... Enfim, é isso Será gente Se eu passar aqui Um pouquinho Eu tô com medo De espirrar no espelho Não sei Em algum lugar Ui Ó, tá vendo? Se eu não tivesse colocado Ficou um pouquinho rosa Na hora que ele ficar mais cedinho Vai ficar mais legal Comprei também esse pente Que vocês viram Que eu peguei lá Gente, aqui é a parte Do meu cabelo Que ficar sem A trança Aqui, ó Vocês vão até prever Pra ver que é onde tá rosa Enfim Vai ficar mais legal E o meu pente Tá ficando rosa Vamos pra próxima Ah, gente O... Mousse Que eu tinha falado Olha só Sacude bem Ele incha na mão É muito legal Agora eu já vou passar tudo isso Agora eu tô com um tipo de problema E tem que pausar o vídeo Mas enfim Vamos continuar Já tá acabando Eu comprei esse aqui também Que é fixação forte É um gel pra deixar o cabelo Do jeito que nós fizemos Acho que não é bom encostar a boca Mas enfim É pra isso que serve Quando eu fizer um penteado E for Eu queria deixar ele fixado Eu vou passar isso aqui E mostro pra vocês Ah, isso aqui São os meus favoritos Uh, já soltou alguns Mas enfim É pra deixar Fazer aqueles rabinhos Não é só pra isso que serve Mas é pra isso que eu vou usar E temos aqui também Esses elásticos Cadê a câmera? Esses elástiquinhos Que serve pra fazer Algum tipo de penteado também Aí temos aqui Post-it Aqueles post-it desenhadinhos Lá vem de tudo, gente Pra vocês verem Aí tá essa manteiga de cacau Que eu nunca testei Eu vou testar ela agora Uh Olha que legal Onde é que fica A... Não sei Acho que é assim Que tá com a boca Legal Eu acho que aqui é cabide Aí tem aqui também Eu comprei Esses Dois Dois comidas de cabides Porque eu tô fazendo Meu guarda-roupa Com cabide subal E era isso que faltava E aqui sobrou a bolsa Bom, gente Espero que vocês tenham gostado É... Eu tô sentindo que tá gravando Meu som Porque a tela tá bem travada Meu celular é muito ruim pra gravar E eu tô tendo que gravar pelo meu Que da minha mãe não tá disponível no momento Mas ficou muito da hora Ficou uns cachinhos Eu passei O mousse Passei O pente E passei o fixador Bom, espero que eu consiga Amar agora essas coisas E retirar esse plástico Do chão Porque senão eu vou acabar Vou acabar manchando O chão Mas enfim, gente Foi isso Espero que vocês tenham gostado Fiquem em casa Se vocês puderem É... Eu vou agora dar um vídeo De arrumar isso aqui E vou também tentar Fazer alguma coisa No meu cabelo Porque não tá fazendo o momento Então Um beijo Fiquem com Deus Não esquece de dar o joinha Por favor Se inscrever Caso você ainda não seja inscrito No momento nós estamos com 1130 inscritos É... Por aí Então se inscreva aí Compartilha com seus comentários O que vocês acharam Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima E até a próxima